Olá meus amores, tudo bem com vocês? Então gente, hoje eu tô aqui para responder a Luisa Milena Paulina Luz. Ela me pediu já tem quase dois meses que eu fizesse um vídeo explicando sobre o uso do verniz, né? E como usa, os cuidados, né? E etc, etc. Então eu tô aqui para falar hoje com vocês sobre isso, né? Eu tenho aqui, ó, o meu é o Acrilex, é o que eu geralmente uso. O meu é Fosco Mate, tá? Eu não sei se tem só Fosco, eu acredito que devo até só Fosco. O meu é Fosco Mate. Foi o que tinha lá na loja, eu queria Fosco, né? Era Fosco Mate, eu comprei esse, tá? Ele deixa esse aspecto aqui, deixa eu mostrar para vocês, que eu já mostrei esse colorido aqui, ele deixa esse aspecto aqui, ou seja, você olhando essa página, deixa eu pegar uma página que não está colorida. Olhando essa página aqui que está impermeabilizada com essa aqui, você não vai ver diferença nenhuma no papel. Essa tá invernizada, mas não tem diferença diferença nenhum, tá? Você só vai sentir passando a mão, tá? Passando, você vai sentir aqui a textura de papel e aqui vai estar uma textura um pouquinho diferente, um pouquinho mais lisa, né? Porque essa folha aqui é um pouquinho, é... é o papel pólen, né? Igual aqueles papel do livro da Johanna, é o mesmo tipo de papel. Então, aqui ele vai estar bem mais lisinho, mas assim, mudando a textura do papel, não muda, tá? Só vai deixar ele lisinho, impermeabilizado e você vai poder usar lápis de cor para colorir. Depois de pintar, vou poder usar canetinha, tá? Esse eu impermeabilizei porque eu fiz uma aquarela com giz de cera, com giz pastel seco. Então, isso aqui é uma aquarela, eu tenho um vídeo no canal mostrando como eu fiz a aquarela com giz pastel seco. Depois de feito esse trabalho, você precisa impermeabilizar, porque senão ele vai saindo. E se você usa o giz pastel seco também no fundo dos seus coloridos, ele vai com o tempo, vai desbotar e vai sair. Então, você precisa usar o verniz spray para impermeabilizar o seu trabalho. Muitas pessoas usam também o verniz spray, não só para proteger o trabalho de não desbotar, por causa que o giz pastel ele seca ao contato, né? É para manter o trabalho por mais anos de durabilidade, né? Usam-se em quadros, né? Artistas quando fazem quadro, pintura em quadro, em telas, eles usam para prolongar a durabilidade do seu trabalho. E também a gente querendo fazer com que o nosso trabalho dure por muito mais anos, a gente pode estar usando em todo tipo de trabalho nosso o verniz spray para proteger o nosso trabalho, para que ele possa durar mais tempo. Então, como eu falei, o meu é fosco mate. Existem três tipos de verniz spray no mercado. O fosco, o semi-brilho e o brilho. O semi-brilho vai ter um pouco, um pouco não, o fosco não tem brilho nenhum. Vai ter um pouquinho de brilho. E o brilhante vai ser tipo espelhado mesmo, né? Vai ser bem, bem brilhoso mesmo, que já está dizendo ali, é brilho. Então, vai ter brilho. Quem quer impermeabilizar o seu trabalho e deixar ele com aspecto igual ele estava, usa o fosco. Se quer um pouquinho de brilho, ele vai usar o semi-brilho. Se ele quer o trabalho espelhado, bem brilhoso, ele vai usar o verniz brilho, tá? Outra coisa. Existem várias marcas, o meu é da Acrilex, mas existem várias marcas no mercado de verniz. O Acrilex, esse meu, está por volta de R$32,00. O Corfix, está por volta de R$35,00. Tem o Tecbond, que está por volta de R$13,00. Tem o da Souvenir, que está por volta de R$28,00. Tem o Colorjean, que está por volta de R$23,00. Então, tem essas marcas que eu conheço, né? Mas eu prefiro usar esse da Acrilex. O da Corfix, também, eu acho ótimo, também. Corfix é uma boa marca. Eu sei que não vai manchar o trabalho, que além desse do meu da Acrilex, vocês podem usar a Corfix. Que também não vai manchar o trabalho de vocês, não vai ter problema. Eu não sei dizer as outras marcas que eu conheço só de nome, tá? E não vi ninguém dizendo que usou essas outras marcas para impermeabilizar os livros. Então, a Corfix e a Acrilex, vocês podem comprar sem medo, que eu garanto que o trabalho de vocês vão ficar perfeitos. É uma recomendação na hora de usar o verniz spray. Que seja num ambiente aberto, porque ele tem um cheiro forte. Você tem que usar... Geralmente, eu pinto na minha área de serviço, né? Eu coloco jornal embaixo, por baixo. Sim, por baixo. Por exemplo, se no caso eu fosse colorir... Ou impermeabilizar só essa página. Além de eu colocar jornal por baixo, eu colocaria aqui. No caso, pegaria um papel, um jornal, coloco aqui. E vou impermeabilizar essa página. No caso, que eu não vou impermeabilizar as duas. Então, eu protejo. A não ser que eu queira impermeabilizar. E eu protejo as voltas do trabalho. Aonde eu vou fazer o local, se eu vou fazer no chão, ou se eu vou fazer em cima de alguma coisa, eu protejo. Tá? E você tem que... O verniz, ele tem uma bolinha dentro. Então, você não pode fazer isso aqui. Você tem que chacoalhar assim, ó. Em movimento circular. Tá? Dessa maneira. Você vai sacudir assim, em movimento circular. Não dessa maneira. Tá? Sacode bem. Agita bem o trabalho. O verniz, você tem que agitar bastante. Depois, você tem que manter uma distância de 20 a 30 centímetros. Pra você passar o seu spray. Então, você vai manter a distância de 20 a 30 centímetros. E vai manter e vai passar assim, ó. Assim, ó. No seu trabalho. Não pode parar lá a sua mão. Senão, você vai fazer uma mancha. Porque você vai colocar mais verniz no lugar do que em outro. Você faz isso. Se você achar que você deve passar mais uma mão ou duas de verniz, você pode passar. Você pode voltar. Ele leva mais ou menos uns 5 minutos pra secar. Aí, você volta e repassa o verniz se você quer proteger bem seu trabalho. E se for num caso que você tá querendo usar a canetinha e você quer proteger seu outro trabalho do outro lado, que você já coloriu. Ou você não quer que manche a outra página que você ainda vai colorir. Você passa duas a três camadas do verniz pra proteger a sua outra página. Pra você trabalhar com canetinha que não vai vazar pro outro lado. Mas não esquece que você tem que fazer isso num ambiente aberto, arejado. Se você é alérgica, você usa uma máscara. Porque tem muita gente que é alérgica a cheiro forte. Você usa uma máscara de proteção pra não ficar respirando a química, né? Porque ele vai pro ar, né? Como ele é um aerosol, ele vai se espalhando pelo ar. Então, é bom você usar uma máscara se você tem algum problema alérgico, tá? E manter a distância de no mínimo 20 centímetros, né? E depois deixa lá secando pra você fechar o seu livro. Deixa lá uns 15 minutos, meia hora. Pra você ter certeza que você vai fechar o seu livro e não vai ter problemas, tá? Mas pra passar, repassar, você... Então, em cinco minutos você já pode voltar e fazer uma outra aplicação. Mas pra fechar, você deixa um pouco mais. E também é bom você deixar mesmo aberto um pouco mais pra arejar o cheiro. Porque ele vai ficar com aquele cheiro de química do verniz, tá? E também, muita gente usa... O meu é esse aqui, tá? Muita gente usa esse spray pra cabelo, tá? Esse meu é essa marca aqui, tá? E tem várias outras marcas no mercado também, que tem muita gente aí usando. Ele vai deixar o mesmo aspecto aqui no seu livro. Inclusive, eu passei aqui, ó. Eu uso o verniz, tá, gente? Eu não uso spray pra cabelo. Mas eu só passei aqui só pra mostrar pra vocês. Se tem alguma diferença ou não. Inclusive, a parte até ficou perfumada. Eu passei aqui numa página aqui atrás, pra testar. Porque todo mundo diz que usa. Eu, como nunca tinha usado. Aí eu resolvi passar hoje. Eu passei duas mãos do verniz aqui nessa página, tá? E o que que aconteceu? Ficou com a mesma textura, ficou a mesma coisa, gente. E também, ó. Dar outra página pra essa, ó. Porque isso aqui é uma página de teste, tá? Que eu uso, é do Floresta Encantada. É onde eu faço alguns testes aqui pra ver como é que fica no reparo a bagunça da página. Então, essa não está com verniz e essa está envernizada. Se vocês observarem aqui, ó. Tá a mesma coisa. Não modificou nada a página também, ó. Não mancha. Tá? Eu não sei a longo prazo. O verniz a longo prazo não vai fazer nada. Agora, o spray pra cabelo, eu não sei dizer, né? Porque a composição desse produto já é diferente do verniz. Tá? A aplicação é a mesma coisa. Você vai manter a distância. E também é bom proteger o local também. Porque ele também tem alguma... Esqueci o nome do que tem aqui, gente. É, ele tem um produto que ele vai deixar o cabelo durinho, né? O cabelo vai ficar lá todo durinho, todo armadinho, né? Então, isso vai passar lá pro seu móvel, pra alguma coisa lá que você tem por volta. Então, você também, se for usar o spray de cabelo, é bom você proteger lá o seu ambiente, os seus objetos. A única coisa é que ele aqui não tem cheiro de aquela química. Ele vai ter perfume, tá? Ele vai sair perfumado. Também quem tem alergia a perfume, né? Também vai ficar... A página vai ficar com esse cheiro de perfume por algum tempo. Ele custa um pouco a evaporar esse cheiro. Mas ele seca mais rápido que o verniz spray, tá? Em pouquíssimos minutos, acho que em dois minutos, eu já passei a mão. Porque eu vi a página bem sequinha, né? E vi que não tinha aspecto úmido, nem nada. E eu passei a mão e realmente a página tava seca. Eu passei duas mãos. Passei direto. Pra ver como o papel se comportava. Eu passei. E voltei e passei de novo a segunda mão. E logo em seguida ele já tava bom ao toque. Já tava seco, tá? Mas não testei pra ver se passa pro outro lado. A gente pode até fazer um teste rápido aqui. Deixa eu pegar alguma coisa pra gente fazer um teste. Ó, essa página tá envernizada, né? Eu tenho essa caretinha aqui que ela costuma vazar pro outro lado. E essa aqui tá até seca, gente. Até secou. Vou até passar novamente. E vamos ver aqui do outro lado. Ó, foi bem aqui, ó. Tá vendo? Não passa nada. Fica bem permeabilizado, tá vendo? Foi bem aqui, ó. Eu passei, passei de novo em cima, né? Quando a gente usa essas canetinhas, é bom que a gente só passa e vai e vem e não volte em cima pra retocar. E com o verniz spray, ó, você pode fazer seus coloridos sem perigo com o verniz spray. Agora, eu não posso dizer a vocês se com o tempo, né? Eu já vi gente falando sobre o verniz spray que não tem nenhum problema. Mas eu ainda não usei ele nos meus livros, né? Então, essa página aqui agora vai ficar como um teste daqui a um ano. Eu vou tá vendo o que aconteceu, até menos do que isso. Se a página vai mofar ou não. Assim como maquiagem. Diz que passar giz pastel seco é uma coisa. E passar maquiagem, né? Sombra pra olho nos livros no lugar de giz pastel seco que mofa. Bom, gente, eu já tenho isso em livros aqui, já tem mais de três anos, não mofou. Meus livros não mofaram. E eu não passei verniz spray, tá? Deixei mesmo lá como um teste pra ver. Nem verniz spray eu passei. E não mofou. Então, acredito também que o spray pra cabelo também não vai ter problemas, tá? Eu acho que eu já falei demais, tá? E era isso. Espero que a Luísa Milena tenha gostado aí da minha explicação. Tenha ficado claro pra ela, né? E aqui estão os produtos que eu tenho. Eu uso só esse aqui. E esse aqui eu usei só como teste. E pra mim ficou aprovadíssimo, tá? O spray ficou aprovadíssimo. E é isso, gente. Se tiverem mais alguma pergunta, alguma coisa que ainda tenha ficado, alguma dúvida, deixem aí nos comentários que eu tô aqui pronta a responder a vocês, tá? Obrigado mais uma vez. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, meus amores. Bye, bye.